MÚSICA 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 Eu sinto saudades de viver todos os dias pela primeira vez, todos os dias uma alma nova para conquistar. E a música também é muito isto, para além de entreter também é cuidar do outro, cuidar da alma do outro. Apesar de 2020 ser um ano atípico, foi bastante positivo dentro dos possíveis. Aproveitei mais o facto de estar em casa para melhorar enquanto instrumentista, enquanto músico. Não escrevi muito, escrevi algumas coisas, mas não escrevi se calhar tanto como aquilo que as pessoas achavam que se poderia escrever. Não é? O que mais quero? Eu sinto tantas saudades do palco, sinto tantas saudades de viver a música, que eu creio, não tenho a certeza, que a minha imaginação, a minha vontade de fazer coisas, cresceu 200% quando eu saí de casa e pensei, ok, não há concertos, mas eu tenho que fazer isto, tenho que fazer alguma coisa, tenho que continuar a viver a música. E fui para o estúdio e aí sim, mais do que na quarentena, comecei a ter vontade de fazer coisas, a imaginar coisas já para um terceiro disco e estar sempre um bocadinho à frente. Não há mais alguma pandemia a aparecer por aí das queira que não, mas assim, vamos sempre controlando com alguma antecedência. Sinto saudades de estar na famosa cobaiada, aquela sensação de sair do palco no encore e ouvir as pessoas a gritar por mais uma música. Sinto saudades daquelas músicas que eu sei perfeitamente que as pessoas vão cantar e então eu calmo e as pessoas cantam e é como se me enchesse a alma. Eu sinto também que são pessoas que eu posso conquistar, que eu posso passar a minha palavra, que eu posso acabar por, de certa forma, incentivar ou até mesmo ajudar. Há anos pessoas que chegam ao fim dos concertos e me dizem que aquela música ajudam bastante e ouvi-la ao vivo é como se me desse ainda mais força para eu acreditar no caminho que estou a seguir. E a música também é muito isto, para além de entreter também é cuidar do outro, cuidar da alma do outro. Eu lembro-me perfeitamente de ser a meia-noite, o disco sai, eu vou ao iTunes e o disco já estava em primeiro lugar das vendas digitais e eu pensei, bem, está a começar a correr bem, eu espero que assim continue. E de facto teve muito mais sucesso que o primeiro, que o salto, só o que custa é não poder apresentar esse disco ao vivo. Estou mesmo ansioso para mostrar este trabalho todo que deu fazer este disco ao vivo, mas é aquele trabalho de uma pessoa que queixa-se mas depois olha para trás e pensa, ah, fazer-te novamente. Todo músico quer receber prémios, quer ser premiado e ainda bem que existem prémios como este MTV que premeiam de forma justa. Eu acho que se há alguém que tem que decidir isso são os portugueses, porque são eles os medidores daquilo que se vai fazendo, não é? É o público, é de facto a votação, a meu ver, mais honesta que existe no nosso país de momento. Estar nomeado juntamente com o Diogo, com o Guino, com o Bispo, com a Bárbara Bandeira, já por si só já é um sentimento de conquista e de orgulho, mas vencer este prémio é qualquer coisa. A Bárbara Bandeira foi uma lufada de ar fresco no pop feminino, era a voz feminina que o nosso país precisava. O Bispo é um artista que veio trazer ao hipop português algo muito próprio e acho que também marca muito no hipop ser diferente de tudo o que já existe. O Dino é um artista icónico e é um artista que eu respeito imenso, ainda não tive a oportunidade de me cruzar com ele, mas admiro imenso a perseverança do Dino e a maneira como ele está a lidar com toda esta fama merecida. O Diogo Pissarra é um grande artista pop da música nacional, partilhamos a mesma casa e se eu não ganhar, gostava de ganhar-se o Diogo. Nem sempre o que fizeste foi o melhor, dei-te tudo o que querias e tive o teu pior, agora não tens ninguém, estás por ti a pensar naquilo que eu pedia e que nunca soubeste dar. E será que algum dia eu vou ser capaz de me esquecer de tudo, de me esquecer de nós? Mas sei que um dia vou ter de seguir para começar outra vez, quero começar outra vez, quero começar outra vez. Oh, 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 oh